Duvidava Não entendia quando alguém me falou Suspirava, que agonia pra sentir esse amor Tempo mestre de todas, horas e dias Passou sem ver Te ama de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Duvidava Não entendia quando alguém me falou Suspirava Suspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo Tempo mestre de todas Tempo 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 Prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Agora eu já sei Quando falta a respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou É a prova que um coração Chegou Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Janeiro a janeiro E aí E aí E aí E aí E aí